O que é isso? Olá Vamos pedir um monte de vídeo, porque é 12 testa Vai lá Entendeu, Jéssico? Alguém se pediu já? Não dá não Que lindo Vai lá vocês estão lá É só Vem cá Vem cá Eu vou levar o gabriel olha que lindo essa é a tila e su, tá? 25 kg do tamanho P vem PBB até o tamanho 14 vem a bolsa em conjunto e a caixa tá bem variada bastante peça diferente olha tá vendo a coisa que seja bonita